Atenção pessoal, todo mundo teve um mês pra curtir a praia, agora tá na hora de voltar ao trabalho. Vamos viajar pros Estados Unidos, pra Copa Internacional de Clubes. Só vai ter adversário pedreira. Então não quero ver ninguém fazendo corpo mole hoje. O professor já falou que ninguém aqui tem lugar garantido no time. É uma nova temporada. A partir de agora, quem quiser jogar vai ter que mostrar a que veio sempre que entrar em campo. Se é pra disputar o título, e não só a vaga no torneio europeu, a gente vai ter que começar a temporada na melhor condição física. Entenderam? Hunter, é o seguinte. Fiquei sabendo que você foi curtir o verão no Rio nas férias. Você fez o que eu te pedi, foi na academia, pegou o leve na comida. Não quero ter que ficar te lembrando de como as coisas funcionam. E fala galera, Chave Nara trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal, velhos. E mano, se liguem só aqui. Vocês tinham pedido pra mim tentar naquela parte do comecinho do modo jornada, onde a gente pode escolher aqui, não sei se estão ligados. Se a gente vai direto pro coletivo ou não. O que acontece, né, se a gente não for pro coletivo? Se o Alexander optar por não ir ao coletivo, porque ele tirou umas férias no Rio de Janeiro e tal, né? Dá aquela curtida estilo Adriano. Nem tanto Adriano, mas o Ronaldinho Gaúcho faz uns pagode, pá. E talvez esteja fora de forma. E é isso que eu vou escolher hoje e a gente vai ver se tem alguma cutscene ou não. E molecada, bora tentar bater a meta de 3 mil likes. Sei que a gente consegue, porque vocês são foda, tio. E não esqueçam de deixar mais sugestões, porque infelizmente já estão acabando as opções. Vamos ver aqui as opções, né, na realidade. Decisões-chave. Não, isso aqui a gente já tá cansado de saber. Bora ver lá. Então, estou pronto ou preciso recuperar o ritmo? Então, é, preciso recuperar o ritmo, né? Ou seja, não vou, né? Não vou pro coletivo. Vamos ver o que que dá, velho. Pra falar a verdade, eu queria treinar um turno a mais pra recuperar logo o ritmo. Eu vi que você tava sem tempo de bola. Mas vamos resolver isso. Vamos começar. Beleza. O que tudo indica, a gente tá fazendo um treinamento que não tinha, né? Um treinamento extra. O que talvez seja até legal, porque talvez a gente consegue deixar o Hunter com o overall melhorzinho, né? Vai que esse único treinozinho aqui muda um ponto no final. Mano, mais um treino. Já fizemos o primeiro, já consegui concluir ele. E o Mr. Butler me mandou pra mais outro treino. Vamos ver se tem mais alguma coisa aí pela frente. Véi, terceiro treino, mano. Cara, o que tudo indica, vai ter só isso. Nem sei se vai ter alguma conversinha deles depois, né? Tipo, e agora? Você tá pronto? Mas é isso aí, né? Vamos esperar e ver o que que rola. É, meus amigos. Pelo jeito, né? Não tem como evitar o coletivo. Pensei que talvez a gente poderia fazer só o treino e talvez o coletivo seria ignorado ou algo do tipo. Mas o legal é que a gente fez três treinos aí que normalmente a gente não tem aqui no Moda Jornada, né? Que é antes do coletivo, que é pra pessoa relembrar como o jogo e tal. Mas é isso aí. Espero que tenham curtido o vídeo. Bora bater a meta de 3 mil likes. Até a próxima. E eu fui! E eu fui!